Shalom amados, estamos aqui hoje, nesse dia 3 de março, juntamente com o profeta Pastor Joel. E foi a providência divina que nos uniu hoje aqui, porque ontem de manhã eu nem imaginava que hoje eu estaria aqui em Faixinal do Soturno e daqui a pouco mais Santa Maria, por questões pessoais e Deus nos proporcionou esse encontro. Nós estamos junto com o profeta Joel Engel, o pastor Joel e seu ministério, Engel, pelo jejum de Esther, onde nós, a igreja, pelo menos esses ministérios e mais alguns que estão com o profeta Joel, vão se unir. Como fez Esther, quando sentiu que o povo seu ia ser destruído, ela convocou o jejum e se apresentou diante do rei. Nós estamos convocando o jejum, o jejum de Esther, para que, com a finalidade de que cesse, basta, stop, como diz a matança de cristãos no mundo, pelos radicais islamistas. E, assim como Esther foi até o rei, nem que será preciso nós irmos até a presidência, até o Palácio do Planalto, para, como pastores, como servos de Deus, pedir que isso cesse. Também somos coordenador do Dia de Oração pela Paz em Jerusalém e estamos juntos nesse propósito para orar pela paz. Mas, como servos de Deus, como cristãos, não podemos aceitar, no século XXI, onde grandes países democráticos ainda permitam que essas barbaridades aconteçam. Então, vamos juntos, irmãos, convoco os pastores, líderes, apóstolos, pastores, profetas, para nós juntos convocar esse jejum, também pela nossa nação, para que Deus se mova na nossa nação e Deus mova os nossos líderes da nossa nação a fazer algo. Shalom a todos, que o Senhor, nosso Deus de Israel, abençoe a todos. Amém.